Sempre que você quiser, estarei aqui. E se escuro se fizer, estarei aqui. E só tu não serás, te acompanharei. E pra amanhecer, eu te guiarei. Sempre que você quiser, estarei aqui. E quando você chorar, estarei aqui. No meu coração, refúgio encontrarás. E cada lágrima, eu enxugarei. Sempre que você quiser, estarei aqui. No meu coração, refúgio encontrarás. E cada lágrima, eu enxugarei. Sempre que você quiser, estarei aqui. E cada lágrima, eu enxugarei. E cada lágrima, eu enxugarei.